Música Jornal Santana, Elenita de Jesus, Joelson Santos, José Roberto Evangelista, Julandinho Bittencourt, Maicon Soares e Maria Lúcia. Regente, Geanderson Brito, Coleógrafo, Trabalho Coletivo, Mó, Jurandinho Bittencourt, Baliza, Renata Barreiro, Baliza Masculino, Emerson Araújo, Repertório Variado, Agradecimentos. Agradecemos a Deus, aos pais dos alunos, aos componentes pelo comprometimento, ao nosso amigo Cidinho Campos pelo apoio que foi dado, à diretoria, aos professores e funcionários da Escola Municipal de Periperi e ao nosso amigo Henrique Mercês. Nada é tão nosso quanto o nosso sonho. FAMUPE E JURGAMENTO! JURGAMENTO! BALASTE Eu já conheço. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é?